D. Liberação de gases do efeito estufa, aquecimento global. Isso pode vir a acontecer por causa do metano, mas não é tão intenso, né? Poluição sonora e destruição completa do ecossistema aquático. Está errado, né, gente? Eu estou desconfiando da letra E. Letra E. Inundação de áreas de produção de alimentos e florestas. Beleza. Prejuízo à fauna e à flora local. E geração de resíduos na utilização e manutenção dos equipamentos. Essa daí é a nossa resposta, tá bom? Ele pode liberar gás carbônico na hora que ele vai fazer a manutenção lá da usina hidrelétrica. Terceira. O Ceará tem 17 parques eólicos e 48 devem ser instalados nos próximos 4 anos. De acordo com o governo do estado, o primeiro parque eólico do Ceará, no Porto das Dunas, na cidade de Aquirais, é composto por 20 geradores, né, aerogeradores, que produzem juntos energia suficiente para abastecer uma cidade de até 100 mil casas. O Ceará é o maior produtor de energia eólica do país. Além de Aquirais, eles estão instalados em Maracanau, Amontada, Aracati, Beberibe, Camusim, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Fortaleza. Atualmente, 40% da energia consumida em todo o estado é gerada a partir dos ventos. Grande quantidade de energia. Vai. Os principais benefícios da energia eólica são, olha, é assim que o Enem vai cobrar. Ele cobra muito assim. O lado bom e o lado ruim de cada fonte de energia. Letra A. É intermitente. O que é intermitente? Pronto. É o contrário de perene. É intermitente que não é sempre. Ele fala benefícios. O fato dele ser intermitente, isso aí é ruim. Porque nem sempre você vai ter energia. Diminui a emissão de gases do efeito estufa, aí está correto. Preserva as reservas hídricas, tudo bem, né? Mas o intermitente aí não é um benefício. Muito pelo contrário. B. É renovável? Causa impacto ambiental zero? E pode ser implantado em qualquer lugar? Qualquer lugar você pode botar um aerogerador? Não, né? Tem que ser um local que tenha vento. C. Constância dos ventos, criação de empregos e requer pouca manutenção. Você viu lá que tinha um pouquinho de manutenção, sim. D. É renovável, diminui a emissão de óxido de enxofre e só pode ser implantada no hemisfério sul. Não, só pode ser implantada onde não tem vento. Eu acho que a letra E de novo, né? É inesgotável, porque só depende do vento, né? Diminui a emissão de gases de efeito estufa e reduz a dependência do setor hidroelétrico. Tranquilo? Beleza? Próximo. Para frente. Gente, olha nesse gráfico, nesse gráficozinho em forma de pizza, a quantidade de energia hidráulica comparada com o demais aqui no Brasil. A partir da matriz energética brasileira, para que a produção de energia elétrica, podemos inferir que, né? Vamos lá. Vamos ver o que é que está correto. No que diz respeito à produção de energia elétrica no Brasil, desculpa, no que diz respeito à produção de energia elétrica, o Brasil não contribui para o aquecimento global, pois a maior oferta vem da energia hidráulica. Você não pode dizer que ele não contribui. Todo país vai contribuir para o aquecimento global. Alguns mais, outros menos, né? Opa, acho que eu já marquei, mas tudo bem. Vamos lá. O Brasil deveria investir mais em energia nuclear, pois ela apresenta alto rendimento. Correto. E não tem impactos negativos no meio ambiente. Não tem impactos negativos? Qual é o tipo de poluição lá da energia nuclear? Poluição térmica. Além da poluição térmica, o principal problema da energia nuclear é o lixo atômico, ou lixo nuclear. Então, tem problema sim, está falso. C. Se o Brasil enfrentar um longo período de estiagem, não será afetado na produção de energia elétrica, visto que temos várias matrizes diferentes. Como a gente, a maior parte da energia vem da energia hidráulica, se tiver um grande período de estiagem, a quantidade de água diminui, a quantidade de energia gerada também vai diminuir. Está falso, não marca. A resposta vai ser a letra D, gente. As vantagens da energia hidráulica, eólica e biomassa é que elas são renováveis e também provocam menos aquecimento global do que os combustíveis fósseis. Vai dar certo, vai dar certo. Ok? Letra E. As matrizes energéticas brasileiras conseguem suprir a demanda interna de energia elétrica, já que possuímos muitos rios para utilizar a energia hidráulica. Isso aí não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, letra D, só marcar. Quinta, rapidinho. Os cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, anunciaram o desenvolvimento de uma tecnologia que usa nanotubos de carbono para armazenar a energia solar indefinidamente, de forma química. Este é um objetivo longamente perseguido pelos cientistas, uma vez que a energia solar poderá ser captada e armazenada para uso quando o sol não estiver brilhando. O armazenamento em baterias não é viável em larga escala. devido aos elevados custos e a capacidade limitada das baterias atuais. Então, isso aí seria uma alternativa para a energia solar. Olha só o esquema, né? Você percebe aí que no item 1, essas moléculas absorvem luz do sol, mudam de formato e ficam energizadas, ou melhor, excitadas, ativadas com mais energia. recebe um gatilho que funciona como um catalisador para a reação, ou pode ser uma fonte de calor, luz, alguma coisa assim, e libera a energia voltando para o que ele era antes, tá bom? Perceba o movimento cíclico aí do negócio. Com relação à energia solar e o esquema de armazenamento, é correto afirmar que, letra A, o processo tem a capacidade de armazenar a energia luminosa em energia potencial e depois liberar a energia na forma de calor. É exatamente isso, gente. Ele absorve a energia solar, fica excitado, depois você dá um gatilho, que ele chamou, né? Pode ser uma fonte de luz, um catalisador, que é uma substância que você coloca para acelerar o processo, e aí libera a energia para você poder usar. Essa é a nossa resposta, tá bom? Eu posso pular logo para as outras, pessoal, para a gente não perder tanto tempo, para a gente poder falar um pouquinho de todas. Olha só, questão 6. A energia nuclear apresenta como uma das principais vantagens o rendimento de processo. Meio quilo de urânio gera a mesma energia que 3,8 milhões de litros de gasolina. 500 gramas do urânio enriquecido é a mesma coisa que 3,8 milhões de litros de gasolina em energia. Então você percebe que uma das vantagens da energia nuclear, como a gente falou, é que basta uma pequena quantidade do combustível para gerar uma grande quantidade de energia. Deu para entender, gente? Tranquilo? Continua. Entretanto, uma das principais dificuldades reside no custo relacionado à obtenção de energia. O isótico do urânio que fissiona, que se quebra, é o 235, que é 0,7%, e o menos abundante na natureza. Sendo o isótopo mais abundante, o 238, 93%. Por isso, se faz necessário transformar um isótopo no outro, no processo conhecido por enriquecimento do urânio. Continua. Falei sobre isso. Com relação ao enriquecimento do urânio, podemos afirmar que, letra A, o Brasil utiliza o método de ultracentrifugação para enriquecimento do urânio, com o objetivo principal de produzir energia elétrica. Esse daí é o principal método aqui no Brasil. Existem outros métodos também, mas esse, sem dúvida nenhuma, é o principal. Letra A é a nossa resposta, tá bom? Próxima. Vai pra frente. Sete. Essa sete é a única questão que vai exigir da gente algumas continhas, alguns cálculos. Eu coloquei aí no telão, vocês não vão ter problema, não. Vamos nessa. O uso de combustíveis causa grande impacto ambiental nas grandes cidades, pois há a liberação de gases poluentes e de material particulado, devido à combustão incompleta. A combustão é a queima do combustível. Ela pode ser completa, total ou incompleta, parcial. Vai ser uma combustão completa quando você tiver oxigênio suficiente para queimar o combustível. Parcial ou incompleta quando essa quantidade de oxigênio for pequena. Tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo jóia? Pessoal, sorria aí que vocês estão sendo filmados, né? Vai dar certo, vai dar certo. Só gente bonita. Só gente bonita aqui hoje. Continuando, continuando. Considerando apenas a composição dos combustíveis que causam esse impacto, tem-se em ordem crescente, menor para maior impacto ambiental, quem? Vai ter... Posso? Ah, é nada. Pessoal, salva de palmas, por favor, que eu vou fazer agora um pause. Obrigado. Continuar falando. Vamos agir naturalmente. Agir naturalmente. Vamos continuar falando. Sendo na diagonal. E vamos resolver a questão, né? Então, vai ter maior impacto ambiental aquela substância que liberar uma maior quantidade de monóxido de carbono e fuligem. Você já viu em alguns grandes centros urbanos, se você colocar um pano branco, um lençol branco pendurado, de dia, ir à casa e voltar, você vai ver que tem uma mancha preta. Você passa o dedo, fica ali a poeira. Aquela poeira preta, aquele pó preto, é a fuligem. E ele é um problema ambiental. Quem liberar mais fuligem e monóxido de carbono, que é o CO, vai ser mais poluente. Aí, olha só. Eu fiz as reações de combustão completa aí. Escrevi para vocês. E você observa, pelas reações de combustão, que aquelas substâncias que liberam mais CO e mais C são quem? Em ordem crescente, quem está liberando menos para o mais. O etanol libera um mol de CO e um mol de fuligem, de material particulado, que é esse carbono. A gasolina está liberando quatro mols de cada, de CO e de C. E o diesel é o que está liberando mais. Ou seja, como quem está liberando menos é o etanol, o etanol é o menos poluente, o biocombustível. A gasolina poluiu mais. E o diesel, mais ainda. Tudo bem? Na hora da prova, você teria que fazer essa reação, essa equação, para exatamente poder identificar quem é o mais, quem é o menos poluente. toda a reação de combustão que a gente tem aí, desses combustíveis, vai ser sempre com o reagente oxigênio e vai produzir o CO e o C se for incompleto, além da água. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Michael, mas estou na prova, eu não estava lembrado dessas equações, não. como é que eu faria? Pessoal, quem é que tenta, quem é que polui menos? Etanol ou combustível fóssil? Etanol. Então, eu já iria tentar marcar o etanol. E entre a gasolina e o diesel, a gasolina tem menos carbono, então, tende a produzir menos monóxido de carbono. Resposta, letra A. Eu vou só dar o gabarito rapidamente das outras. a oitava, o gabarito B de bola. A nona, o gabarito B de bola. E a décima, o gabarito adivinha, B de bola, né? Gente, eu queria dizer que foi uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse sábado à tarde. Mas, muito bom mesmo. Quero dar os parabéns pela simpatia de vocês. E dizer que quando vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem qualquer coisa em relação ao Enem, em relação à ciência da natureza, quem quiser, vocês podem acessar a minha página também lá no Facebook. Tá bom? Professor Michael Victor, a gente está lá sempre colocando algumas notícias para vocês. Tá certo? Ótimo resto de sábado, boas aulas e a gente se vê. Grande abraço e não se esqueça, no fim, vai dar certo. Vai dar certo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.